Música Sapa a defesa, atira agora, atira Toca aqui um contra-ataque, na equipe dominou ali, chega ali, o próprio Calinha acabou tirando ali Não deu certo, foi derrubado, é falta Abra o olho, abra o olho, Eder, lá vem Chumbo Grosso, lá vem Chumbo Grosso Lá vai Kelvin, partiu para a bola, bateu, passa a bola Vem aqui, cruzou na área, novamente o Kelvin ali, chega agora sim, tirando o Eder, tirou, sobrou para o Jean Na frente, falhou, tocou, para fazer o gol, tocou, defendeu o goleiro Tocou ali, saiu mal aqui para o cara, morou Lá vem o Barcal, cruzou, aqui no segundo pau, falhou, tá, opa, tá no impedimento Não vale o gol, bem condicionado aqui para o lado esquerdo, entrou na área, é perigo Trouxe para a ginga, para cá, bateu ali, sobrou, deixou passar, pode fazer a finalização, bateu forte É pênalti Só ele, o goleiro, goleiro Martínez, Martínez Rodrigo Couto, autorizado Lá vai Couto, correu para a bola, bateu, defendeu o goleiro Vigoso do campeonato, abre o olho, Eder, vem Chumbo Grosso Vem Chumbo Grosso, lá vai Kelvin, partiu para a cobrança, bateu, passa a esquerda É, visita aqui do nosso prefeito Gilberto Marque aqui, lá vai a equipe do Caramuru na frente, o Dionísio pode fazer, tá livre, tocou, vai fazer o gol, tocou, gol, gol, gol Eu sou o Caramuru, não há como, apesar que Caramuru já perdeu duas vezes, né? Pelo cacique de Itaió, né? Mas agora o que vale mesmo, agora tá vencendo, né? Agora, a 1 a 0 E tem o segundo gol da equipe do Poço Rico, lá na cidade de Rio do Sul, bola na área, lá chegou, não deu nada Tocou de empate, nesse primeiro tempo, bola tocada com o jogador, o Thiago levantou o balão de couro aqui na área Olha a tocada, se antecipou do goleiro, chega E a equipe do Criciúma, né? Criciúma perdeu ontem, o Figueira respirou, respirou, opa Vai sair... No contra-ataque, lá vem a equipe do Cacique, bola tocada na frente Sobrou aqui pro Marciano, tocou na frente aqui, olha o Calinho recebendo aqui, vai tocar, chega Tony tocando A posse de bola pra equipe do Cacique, perdeu, bola lá vai, Lucas Fachini Atenção, pode fazer o gol, recebeu o livre, dominou, tocou, tocou, tocou na trave A bola sobrou para o Kelvin, pintou Pode fazer o gol, recebeu o livre, dominou, tocou, tocou, tocou na trave A bola sobrou para o Kelvin, pintou, gingou pra Cabralet, bateu direto, pra fora do gol O regadinho aqui do Eduardo Bonin, vai Cacique lá, vem Cacique lá, pelas quebradas da ponta direita Cruzou aqui o balão de couro, bola passou, tocou, vai no alto o goleiro Martinez E claro né, devagar né, embora esse resultado, olha o lance, olha o lance Bola tocada ali, pode fazer, tocou pra fora do gol O Grosjo entrou no lugar do Bacal que se machucou e agora o Grosjo também se é machucado É por lesão também né, vai forçando as substituições, opa Foi derrubado Lá vem Dionísio, trouxe para o meio, fez a finta, tocou para o Kelvin, ajeitou Tá descorta, pode fazer o tiro, pra cá, pra lá, virou, abriu o compasso, pé na esquerda, a bola bate Ele pede pênalti, tem o Rodrigo Couto, abre mais aqui pela direita Vai fazendo a tabelinha, tocou na frente, tem condição ali, pode acontecer o gol no empate Tocou, bola bate do goleiro Firme ali no número 4, ele que entrou no segundo tempo O Guinter já bateu curtinho, bateu para o Juninho Levantou, bola na área, desviada ali, a torção vai entrar, tocou É gol, 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 gol Ele é rápido, olha ali, abriu o compasso, pé na direita, trouxe para o meio, cruzou Dominou o Jean, tem condição de bater Para fora do gol E o Lassitava Valé O Jean Camilo número 9 está em campo Jean Camilo né, isso Isso, Jean Camilo número 9 E também está em campo Aqui com o Juan Vem com o Dionísio aqui pelo lado, esquerdo pelas quebradas Da ponta esquerda vai para a finta, fintou um, fintou dois Tocou em profundidade e tem condições Opa, derrubada, pênalti Os 35 minutos Lá vai Kelvin, pode chegar a 10 gols no campeonato Lá vai Kelvin, partiu para a bola, correu, bateu Pega o gol Pode ser um grande lance, tocou, a bola bateu, dividou, tirou, chega Sobrou, pode fazer o gol Ele ajeitou o Kelvin, pintou um, pintou o segundo, vai fazer o gol, tocou Espalma, Ander Caramuru lá pela ponta, recebeu o Kelvin Ele vai para a finta, dominou, abriu o compasso, pé na esquerda, trouxe para a área Fintou um, pintou dois, abriu, chega agora o Jean É, o volante tocou na frente e tem condições ali É, o próprio Kelvin, pé na esquerda, abriu o compasso, olha o perigo na área Bola tocada em cabeça Gol, 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 gol Mas, tocou com o Ginter, entrou em velocidade Lá vai ele, foi derrubado Mas, esquerdo, vai Kelvin para a cobrança É canto, bola lá pelo lado direito Lá vai Kelvin, autorizado, partiu, levantou o balão de couro Olha o perigo chegando aqui, Dionísio cabeceou com perigo Ok